Então, pessoal, agora na nossa aula de matemática do dia 20 de maio, quarta-feira, nós vamos o que? Fazer um quebra-cabeça no nosso livrinho. Então, nós vamos pegar o nosso livro e vamos abrir na página 115. 15. Olhem só, procurei aí. 1, 1, 5, 115. Mas pra gente fazer essa atividade, nós vamos ter que ir lá para o material de apoio, lá no final do livro, e destacar essa imagem aqui, ó. Lá no final do livro, tá bom, ó? Lá no final do livro, na página 29 do final do livro, página 29, 29, nós vamos o que? Destacar essa imagem. Vamos lá? Vamos destacar. Olhem só. Estão vendo? Nós podemos perceber que aqui atrás nós temos o que? Números. Está enumerado do número 1 ao número 12, não é mesmo? Então, agora nós vamos voltar na nossa página. 115, vamos lá. 115, onde diz assim, destaque do material de apoio, que já destacamos, as peças de um quebra-cabeça. Montem-se, monte-o e cole aqui. Ontem nós estávamos falando do numeral o que? Do 1 ao 12, tá bom? Nós vamos o que? Dar continuidade. Do numeral 1 ao numeral 12. Aqui nós podemos perceber o que? Que tem uma imagem, não tem? E que está enumerado também do numeral 1 até o numeral 12. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar nossa cola, vamos lá, pegar uma cola. Pegaram a cola de vocês, agora nós vamos destacar essa imagem aqui da folhinha. Vamos lá, olha. Destacando. Tudo bonitinho. Destaquem aí, o de vocês. Olhem só. A tia já destacou aqui o dela. E nós temos uma imagem aqui também. Estão vendo? Parece com a mesma imagem que está aqui no livro, não parece? Vejam se vocês acham semelhante, olha. Então, aqui atrás nós temos o numeral de 1 ao 12. Nós vamos o que? Destacar o numeral 1. Vamos lá, vamos fazer por parte. Vamos destacar o numeral 1. Deixa eu destacar aqui. E vamos passar cola no numeral 1. Vamos lá, passar cola. Aqui atrás, olha, no numeral 1. Não é aqui na frente não, tá? É aqui, passar a colinha no numeral 1. Nós vamos procurar no nosso livrinho, na nossa imagem, onde está o numeral 1 e vamos o quê? Colar. Colem aí, numeral 1. Tá bom? Agora, nós vamos fazer isso com o numeral 2. Vamos destacar o numeral 2. Passar cola aqui atrás, no numeral 2. E nós vamos o quê? Colar no numeral 2 aqui, ó. Tá vendo? Numeral 2 colou na parte do numeral 2. Tá bom? Agora, vamos o quê? Fazer isso com o numeral 3, da mesma forma. Pegou o numeral 3. Passou cola no numeral 3. E vamos colar. Vamos fazer isso com o 4 também. Passou cola aqui atrás, ó. No número 4. Tão vendo? E vamos colar aqui no 4. Olha, já tá formando uma imagem. Não de vocês estão formando também, olha. No meu já tá quase formando uma imagem. E vocês vão fazer isso também no numeral 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? Vamos colar cada número no seu respectivo lugar, tá bom? Lembrando que é pra colar a parte de trás aqui dos números. Vamos lá colar todo. Olhem só, pessoal. A tia já colou todo dela. Olha como a imagem ficou colorida. Vocês colaram de vocês? Ficou colorida aquela imagem preto e branco, não foi? Como ficou bonito. Agora nós vamos o quê? Pegar um lápis de cor. Peguem um lápis de cor de vocês. E nós vamos pintar as palavras que representam o que vocês estão vendo aqui. O que é essa imagem? Aqui nós temos o quê? Opções. Do que é essa imagem? Aqui nós temos a opção mar. Aqui é um mar. Tem um mar? Tem. Então, nós vamos o quê? Pintar essa opção aqui, olha. Essa opção. Temos essa opção rio. Aqui é um rio? Não. Então, nós não vamos pintar, tá bom? Aqui nessa imagem tem onda. Aqui tem onda. Tem. Então, nós vamos o quê? Pintar a onda. Aqui nessa imagem tem areia? Tem areia. Olhem aqui a areia. Vocês estão vendo de bege aqui? Então, nós vamos pintar areia. Tem árvore? Não. Então, nós não vamos pintar árvore, tá bom? E aí, vocês estão com saudade de ir à praia? Tia também está com saudade de ir à praia. Mas quando tudo isso passar, logo, logo nós vamos à praia, tá bom? Então, um beijo bem grande. Faça a atividade com a de pratia, tá bom? E aí, vocês estão com saudade de ir à praia, tá bom? E aí, vocês estão com saudade de ir à praia? E aí, vocês estão com saudade de ir à praia? E aí, vocês estão com saudade de ir à praia? E aí, vocês estão com saudade de ir à praia?